Dá-lhe na orelha família, tamo no meio dos matos de novo Tamo na Cristine Mais nossa do que nunca agora E eu vou comentar aí sobre o Monark, né? Que saiu do Brasil mesmo agora de vez Disseram que ele tá fazendo Uber, né? Nos Estados Unidos Porque os bens dele foram bloqueados aqui no Brasil As contas dele, eu não sei se ele conseguiu transferir Mas... Ó o breu família, deixa eu desligar aqui Só vocês verem, ó Se liga aí, ó Tu é doido, mano Ó, desligar de novo Tá doido, velho Ela não vê nada Já é mais de meia-noite Cadê a cruz, meu irmão? É lá na frente Mas vamos lá Dá um medo, vou pro melhor Olha A lua ali, ó Mas vamos lá Aí disse que ele foi, né? Foi-se embora pros Estados Unidos Não aguentou mais a censura Muito grande E aí, né? O Alexandre de Moraes Esse deus do Olimpo Admitiu que de fato Tava pedindo a pessoas lá, né? Do TCE Pra monitorar a Monark E aí eu tava vendo a notícia E aí eu tava vendo a notícia e eu digo Meu irmão, é muita... Muita assim Parece que o Brasil alienou de vez Porque nesse momento que eu tô falando aqui Tem droga entrando no país Tem arma Tem político metendo a mão Em verba De hospital Fazendo com isso Uma verdadeira carnificina, né? Porque você sabe Você pega o dinheiro da saúde É óbvio que você vai fazer com que várias pessoas Que dependem daquele dinheiro Que pagaram por aquele serviço, né? Todos nós pagamos impostos pra isso Vão falecer, né? E eles em vez de estar em cima disso Investigando, não Ah, tão putando gente Pra ficar monitorando Monark A maior ameaça do país Quer dizer, família? Como é que a pessoa ainda não vê uma coisa dessa? Acha que é ideologia, velho? Acha que é Ah, porque são de direita Porque isso Porque aquilo É extremista Rapaz É assim, família É Não sei nem o que a gente comenta Numa coisa dessa Não é aquilo Olha ela aí, né? É Esse cara, família Segundo as malínguas, né? Pegaram ele lá Lá embaixo da cidade dele Aí dizendo que era pra monitorar Esse cara já era uma cebosa mesmo Essa cruz aí que vocês viram Segundo as informações, né? Eu vim aqui, inclusive Pra ver se eu pego Atividade paranormal Num setor ali Depois eu Se eu pegar mesmo A gente olhou agora Os aparelhos deram uma leitura Mas não dá pra afirmar ainda não Mas Disseram que ele Já devia a polícia, né? Aí chegaram aí Dizendo que era o pessoal do presídio Pra monitorar a tornozeleira Aí ele foi Quando chegaram aí Os caras meteram bala Aqui já queimaram o carro forte Ali a gente encontrou Um carro roubado ali O negócio aqui é cabuloso Aqui é uma encuzilhada Achei aquele carro roubado Foi ali Tá de boa Pra gente poder conversar Aí Voltando ao assunto do Monark O pessoal da VIN Então a solução é essa mesmo Sair do país Vocês estão vendo aí, né? O outro vídeo que eu fiz O Alexandre de Moraes aí também O TSE Resolveu excluir A polícia, né? A polícia não O exército, né? De ser um dos órgãos Fiscalizadores Das urnas, né? Então, meus irmãos Hoje você não pode falar O que é que você acha E o porquê você acredita Que estão fazendo isso Eu não posso chegar aqui E bater a real pra vocês Dizer, ó Eles estão fazendo isso Do meu ponto de vista Por causa disso Eu não posso Agora eu posso dizer a você O que é que eu vou fazer Se eu não confio numa coisa Eu já falei isso no outro vídeo Mas até desculpa estar repetindo Se eu não confio numa coisa Eu não vou participar dela Então pode me multar Pode cancelar a CPF Pode cancelar título Eu não vou votar Eu prefiro toda a burocracia Depois pra regularizar E lá no juiz dizer Que eu não votei Do que da legitimidade a isso E eu sei que isso Que eu tô falando Vai ser proibido de se dizer Certo? Logo, logo Só não vai se as pessoas Não ligarem, né? Eu sei que também Quando chegar perto das campanhas Esse pessoal Da direita canhota Vai ser os primeiros A convencer o povo A ir Vão, não, vão lá Se não é pior Entra qualquer um E a gente fica nessa Né? Eles têm as ferramentas legais Pra agirem E não agem Porque a maioria deles Corrupto E menos de 1% Que não são Tão em partidos de corrupto E tão amarrados Do mesmo jeito Então Parece um disco arranhado Porque é isso, família É isso Vai falar o quê? A solução que eu vejo hoje É você procurar As suas melhorias Procura desatar os nós Que te prendem aqui no país E, meu irmão Prepara-te Prepara-te Porque a tendência aí É só piorar agora Daqui pra frente Porque sempre houve Esses tempos ruins E assim Sempre houve Né? Você vê os nossos pais Os nossos avós reclamando Mas assim Você não tinha Uma coisa tão aparelhada Como agora Né? Você não tinha Mas agora O sistema criou Muitos mecanismos Né? E cada vez Avança mais nisso De criar esses mecanismos Pra cancelar a gente Então você pensa Que não Você vê Uma discussão Que foi gerada Lá no aeroporto Envolvendo Alexandre de Moraes Que Foi uma coisa pessoal Ele furou fila Né? Ali era Ele tava no aeroporto Lá de Roma Na Itália Ele furou fila Tinha um tempo de espera Pra poder entrar na sala VIP lá Do aeroporto Tinha uma família De brasileiros esperando Ele vai Passa na frente A família reclama Ele coloca a polícia Federal em cima A mídia Vai em cima Das empresas Que o cara trabalhava Representava os produtos Aqui Pra cancelar o cara Quer dizer É o fim do mundo Família É o fim do mundo Você teve jogador Aí de vôlei De tudo Cancelado também Por quê? Por dar sua opinião Por ver esses absurdos Que querem fazer Com as crianças Né? O cara dar sua opinião E ser cancelado Quer dizer Isso não existia Antigamente Era o contrário Né? E agora não Por quê? Nem falar A pessoa pode Porque o motivo disso Foi aquela história Do próprio cristão Não, pô Mas tem que dar espaço também Não Mas peraí Porque é laico Porque é laico isso Né? Então as coisas Vão acontecendo aí E a gente Tá chegando nesse ponto Porque se você Dar espaço ao mal Não tô dizendo Pra fazer Tá certo? Mas se você olhar Biblicamente falando O homem sempre teve isso Não, dá pra negociar Com o mal Quando Deus No Velho Testamento Ali Mandou o rei Saul Dominar o reino Do outro cara Que era perverso Eu não lembro o nome dele Não lembro o nome dele Não lembro o nome dele aqui Né? E o profeta Samuel Sai Ele vai lá E passa a espada Não deixa nem os bichos vivos Que é pra ali saber A ira de Deus Aí O rei foi lá Né? Saúl foi lá Disse Não, pô Não preciso tudo não Dá pra negociar com o cara O cara Não, me poupa Que eu te dou meu tesouro Eu te dou minhas terras Eu te dou isso Eu dou aquilo Saúl viu um bom negócio Disse Oxê Eu vou poupar a vida dele Mantenho ele preso Né? Poupo a vida dele E legalmente aí Adquiro Os bens dele Jesus Deus gostou disso? Não Pelo contrário Toma aí agora Vai assim Boa Deixa eu Pegar o meu farol de milha Quer dizer O homem é que tem esse negócio De querer negociar com o mal Né? Não Dá pra negociar com o mal O mal Né? Aí onde se ferra Porque não dá pra negociar com o mal O mal você tem que pôr ele de lado Você tem que excluí-lo Então você vê Muita gente safada aí Que deve a justiça Inclusive fazendo lei Eu hoje velho Eu vejo Que ouviu a coisa mais certa Um cara falando isso Por mais que a gente diga que É conservador Todos nós temos um pouco de esquerda Porque desde criança A gente foi bombardeado com isso Hoje quando eu vejo um filme Que eu amava esse filme Pra mim é um dos melhores filmes brasileiros Meu nome não é Johnny Né? Eu digo Caramba Eu digo Caramba Que coisa Massa isso aí E tal Porque mostrava a vida do cara ali Ele como um cara normal Aí hoje eu vou assistir aquele filme E me dá nojo Né? Porque você vê Como eles estão romantizando Um vagabundo Que destrói milhares de vidas Por ser preguiçoso Vagabundo mesmo Querer vida fácil Querer tá curtindo Não querer trabalhar Egoísta mesmo Tá nem aí pra ninguém Que se dane Aí colocaram lá Aquela coisa romantizada A juíza dizer Não, mas Direito é uma ciência exata E não sei o que E absorve um vagabundo Né? Quantos não morreram Pra ele poder acender O baseado dele Né? Mas não É o bichinho É o bichinho É jeito como nós Que esses caras faz festa Lá você vê mesmo Como é o negócio Faz festa Chama artistazinho Né? Ó aí Fica aí na minha casa Brinca Rir Come Participa da suruba Né? Então Os caras É show de bola Não nem aí Cambada de vagabundo Meus irmãos Cambada de vagabundo Então eu Eu vou parar por aqui Meus irmãos Que não adianta Né? É Nem falar se pode mais no Brasil E vou dizer pra vocês A coisa não tá ruim Tão ruim Como aqui em outros lugares Como o Paraguai Por exemplo O Paraguai pode mudar amanhã Mas nesse momento Que eu tô fazendo esse vídeo Ele tem muitas vantagens Diante do Brasil Isso é fato Não adianta vir que não tem Porque é verdade Você tá vendo aí Né? A maioria Que não é a questão Se os caras estavam certos Ou errados Porque o problema é esse O pessoal fica Na guerra ideológica Aí fica Não, mas os caras estavam certos Ou estavam errados O problema não é esse Se estava certo ou errado O problema é que você tá vendo Um monte de gente Que querendo ou não É uma Uma oposição Hoje fugida do país É esse o problema É isso que tem que ser analisado Não é se o cara estava certo Ou se estava errado E a gente nunca viu Coisas desse tipo Pelo menos na última década É um retrocesso aí Então meus irmãos É isso, né? Eu vou encerrando por aqui Eu agradeço demais A presença de vocês Deixa aquele like Se você gosta dessas viagens Deixa o like Porque aí eu vou vendo aí O que vocês estão Curtindo mais Pra gente fazer Uns conteúdos aí Estou morrendo de sono já Gordei cedo pra caramba Oito horas Era pra eu estar dormindo O vídeo não renderizou Aí eu tive que fazer E aí fica Nessa luta Terrível, né? Mas é isso, né família? Quando a gente tiver saúde Disposição A gente tá aí Vamos ver ali Só vamos passar ali Pela rodoviária Pra ver se eu não vou enquadrar A Cristina A Cristina não é legalizada Vem família Não é, velho Ela tá turbinada Mas ela tá ilegal Bicho de marido Aquele cavalo aí É eles, né? Parece que é Normal, né? É Já deu uma frieza Logo duas, hein? Ai, ai É, tá aberto Que doido Então é isso, meu Não fomos enquadrados E é isso Não, a Cristina ia ficar presa Porque ela não tá legalizada Mas é isso Fiquem com Deus, meus irmãos Um abraço E fui!